A gente vai conversar um pouco sobre democracia, sobre essa dificuldade de se ver representado no que está acontecendo nas camadas de poder, mas aqui nos interessa muito pouco a sua opinião ideológica sobre esse assunto. Aqui nos interessa o campo da prática, do fazer, e da política como o chão, o cotidiano da política e de onde a gente esbarra na política no nosso dia a dia. O tema é a democracia e as cidades, ou a cidade como campo de inovação da democracia, porque a cidade é o lugar onde os problemas estão emergindo, é o chão onde os problemas estão nascendo, estão acontecendo, onde a gente está mexendo com eles e lidando com eles. E também é um campo onde muitas inovações estão acontecendo e estão aparecendo. É o lugar onde a gente lida com os conflitos, com os conflitos de opinião, com os problemas mesmo que estão acontecendo. Então, nesse ano, que é um ano importante para esse assunto, a gente não podia deixar de falar sobre isso, mas a gente quer falar sobre isso dessa perspectiva, dessa política cotidiana, dessa política que acontece no chão. E, se for possível, se é que isso ainda é possível no Brasil em 2018, a gente quer preencher um pouco dessa palavra política de algum otimismo, ou pelo menos de algum caminho possível, prático, para ser trilhado. Então, é um prazer recebê-los para falar sobre esse assunto hoje. Sempre, antes de começar o Brechas, a gente pergunta para as pessoas como elas preferem ser apresentadas. Em geral, a gente traz pessoas que têm um currículo muito longo e que têm uma relação muito profunda com os temas que a gente escolhe estudar. E cada vez é de um jeito. Às vezes, a gente esbarra com algo do tipo... Ah, não sei o que falar sobre mim. Escolhe aí. Fala o que você quiser. Então, mais do que os currículos das pessoas, vou contar um pouco sobre o que a gente vai conversar com cada um deles. O que cada um deles vem nos ajudar a entender e a desbloquear para a gente poder conversar sobre esse assunto. Acho que vocês já sabem disso, mas o Brechas Urbanas dura mais ou menos duas horas. E a primeira hora é uma hora que a gente tem uma conversa roteirizada. para, na segunda hora, a gente ter um sumo suficiente para ter uma conversa entre todos nós. A gente divide o evento ao meio, porque essa parte da interação com quem vem assistir, com quem se importa com os assuntos sobre os quais a gente conversa, não vou dizer que é a mais importante, mas é tão importante quanto o que as pessoas que a gente traz têm a dizer sobre esses assuntos. Então, vou chamar nossos convidados para o palco. Vou começar com o convidado que a gente escolheu para nos ajudar a fazer um diagnóstico sistêmico de por que está tão difícil se ver representado nessas instâncias de poder. Ele vem do universo da economia e já escreveu muitos livros que mostram sistemicamente por que nossos sistemas estão ruindo e estão falindo, olha muito para o universo da sustentabilidade e da política. Então, convido ao palco o Ricardo Abramovay. Muito bem-vindo. Ela aqui agora está à frente da Raps, que é uma rede que pensa em inovação política e que é a pessoa que dialoga com quem toma as decisões e com quem é impactado pelas decisões, dialoga com essas ilhas que não conversam entre si, iniciativa privada, iniciativa pública, esfera dos cidadãos, esfera da academia, que vem de uma carreira acadêmica e decidiu entrar, se colocar no filme e, de fato, tentar atuar na prática para mexer na lógica de como a gente faz política no Brasil. Mônica Sodré. Bem-vinda. E ele, que já passou pelo Ministério Público e foi um dos fundadores de um movimento que estudou a inovação política e a emergência política, o que está acontecendo de novo na América Latina, que traz algum sopro de esperança e de inovação, o que tem de bom politicamente acontecendo, seja vindo da sociedade civil, seja vindo dos próprios órgãos públicos no Brasil e no mundo, especialmente na América Latina, e que é muito gato, não é, gente? Rafael Poço. É difícil convidar pessoas que você conhece para o Brecht. Você pode sentar aqui, por favor. Bem-vindo, Rafa. Obrigado. Então, esse é o nosso tema, A Cidade é a Democracia. O Rafael está vermelho. Esse é o nosso tema, A Cidade é a Democracia. E aí queria lembrar uma frase que o Henrique Penelosa, que foi prefeito de Bogotá, que foi um dos prefeitos responsáveis por uma verdadeira revolução que aconteceu na cidade de Bogotá, que foi uma revolução que mexeu nos espaços públicos da cidade, e ele construiu muitos quilômetros de ciclovia, muitos deles passando por áreas mais periféricas e mais marginais da cidade, levando junto consigo uma onda de melhoria, de iluminação, de calçada, melhorou a qualidade dos espaços públicos, mexeu na maneira como o transporte público era gerido na cidade, implementou um sistema de BRT, que é uma coisa técnica, mas que basicamente é metronizar o ônibus, é criar um sistema de faixa exclusiva, embarque rápido, que mudou a lógica do que era, a experiência do que era se locomover de transporte público em Bogotá. Então, o Penelosa, ele já foi prefeito há algum tempo de lá, mas ele tem uma frase que eu amo, ele fala que a democracia de um país pode ser medida pela qualidade das calçadas das cidades desse país. E eu adoro essa frase, porque ela está falando de complexidade, na verdade, que nesse sistema complexo que é o país e a cidade, que, por sua vez, é um sistema complexo dentro desse grande sistema que é o país, a experiência de se locomover e de caminhar diz muito, na verdade, sobre como é que o lugar cuida das pessoas, o quanto que essas pessoas são levadas a sério, especialmente as pessoas que andam a pé. Então, não sei se essa frase é verdadeira sempre, mas eu escolho começar com essa frase porque é por isso que a gente resolveu conversar sobre esse assunto dessa escala, que é a escala das cidades. Então, não vou ficar mais falando muito tempo sobre esse assunto, vou abrir um pouco, então, a conversa. Então, eu queria convidar o Ricardo para começar falando um pouco sobre um diagnóstico, de por que está tão difícil confiar nas instituições, o que aconteceu com essa mudança social da ascensão de algumas classes sociais que mexem um pouco na organização social mesmo do país, a revolução digital, que mudou a maneira como a gente produz, consome informação. O que tudo isso está fazendo com a democracia? Por que está tão difícil a gente se ver representado por quem ocupa cargos de poder? Bem-vindo. Boa noite. Legal. Obrigado, Natália. Obrigado pelo convite. Obrigado, Itaú. E muito legal estar aqui para ter essa conversa com vocês. É claro que a pergunta que a Natália fez não dá para ser respondida. E quem tiver a pretensão de responder essa pergunta... Agora, nós... O que está acontecendo... Talvez seja interessante a gente começar constatando que nós estamos vivendo um problema que não é só brasileiro, que é uma profunda crise que boa parte do mundo está vivendo com relação às instituições e a crença de que se pode confiar nas instituições para contribuir para resolver os problemas. Tem uma organização chamada Edelman, que faz um barômetro. É o barômetro Edelman da confiança. Eles fazem isso, acho que, há 10 anos. E a maior parte dos países do mundo, e, sobretudo, os países desenvolvidos, e boa parte da América Latina, está vivendo uma crise nas instituições imensa. Curiosamente, a China e a Índia não. A China e a Índia, os cidadãos confiam muito mais nas instituições, que é muito curioso, porque a China é uma ditadura, a Índia é bem caótica, mas, por uma série de circunstâncias, que eu não saberia, posso intuir, mas não acho que eu possa explicar, nesses países a crise de confiança não é tão grave como em outros países. Mais grave do que a crise de confiança é o fato de que essa crise, socialmente, se distribui da seguinte maneira. os 15% de maior renda da população, isso nos Estados Unidos, no Brasil, na Itália, na Suécia, em vários países, os 15% de maior renda na população, acreditam que dá para consertar as instituições. já os 85% da base da pirâmide não têm nenhuma expectativa de que as instituições possam funcionar a seu favor. Então, isso é extremamente grave, porque, na hora que você acha que a justiça não vai te ajudar, que a relação que você pode estabelecer com as autoridades não vai ser uma relação do cidadão que se beneficia de um serviço público, que as empresas também não vão contribuir para o seu bem-estar no que se refere a emprego, etc., você vai perdendo confiança nas instituições, é claro que é o conjunto da vida democrática que fica por aí muito comprometido. Tem dois componentes que me parecem muito importantes nisso que a gente está vendo. Nos países desenvolvidos, sobretudo para o pessoal mais jovem, é muito importante saber que, do fim da Segunda Guerra Mundial até meados dos anos 70, nos Estados Unidos, no Japão, na Austrália, na França, no Canadá, etc., em todos esses países, de maneira geral nos países desenvolvidos, houve dois fenômenos paralelos e fundamentais. O primeiro fenômeno foi uma desconcentração extraordinariamente forte da renda. Houve, ao mesmo tempo que crescia a produtividade da economia, cresciam também não só os salários, mas a participação dos trabalhadores na renda. A partir dos anos, de meados dos anos 70, abre-se o que os especialistas chamam, nessas curvas paralelas, uma boca de jacaré. A produtividade vai lá para cima e a curva referente à renda, sobretudo a renda das camadas menos favorecidas, de baixa renda da população. Então, dos anos 80 para cá, a criação de riqueza nos países desenvolvidos foi apropriada por uma parcela muito minoritária da população. Então, isso interrompeu um ciclo virtuoso que, nos Estados Unidos, por exemplo, se caracterizava pelo fato de que quem chegava da Segunda Guerra Mundial podia entrar em escolas privadas, porque, como herói de guerra, o Estado bancava a educação dessas pessoas. Isso formou uma geração de pessoas, que é, no fundo, a geração dos meus pais, dos avós de muitos de vocês, imagina quem nasceu em 20 e poucos, na Segunda Guerra Mundial estava com 20 e poucos anos, esse cara chega da guerra e entra em uma boa universidade. Então, você forma uma geração de pessoas qualificadas, vivendo em um ambiente interessante etc. Só que, a partir de 1970, entram em cena, a partir do início dos anos 80, as políticas do Reagan e da Thatcher, junto a isso com globalização, em terceiro lugar, junto a isso com o início da revolução digital, a consequência foi que esse processo virtuoso se interrompe e aqueles que tinham a expectativa de que a vida dos filhos ia ser melhor do que a vida deles próprios, como a vida deles foi melhor do que a vida dos pais, essa expectativa deixa de se cumprir. E forma-se uma classe média completamente desalentada, uma classe média nos Estados Unidos, uma classe média branca, completamente desalentada, descrente e que passa, aí já nos últimos cinco anos, a encarar cada vez mais a política a partir de uma postura, não é simplesmente de ultradireita etc., é sobretudo uma postura cínica. Nós vamos votar nesse cara porque ele é um palhaço, porque ele fala coisas absurdas. Não é que as pessoas não sabem que o Donald Trump está falando coisas absurdas. Claro que elas sabem, está certo? Mas exatamente é essa natureza cínica dele que leva uma boa parte do seu eleitorado a votar nele. No que se refere à Revolução Digital, nós temos um problema adicional, que é, contrariamente às promessas iniciais da Revolução Digital, Tim Berners-Lee, quando criou a Rede Mundial de Computadores, criou essa rede para aumentar a interação entre as pessoas. Tanto é que ele não patenteou a web, o WWW, que ele inventou tudo isso. Ele poderia ter patenteado, ele nunca patenteou exatamente para que isso existisse como bem público. se é verdade que no início foi assim, nos últimos dez anos, sobretudo, o que nós vimos é uma captura da internet, esse bem comum da humanidade tão importante por gigantes digitais, que está dando no que a gente está vendo aí, com Cambridge Analytica, etc. Mas, de um ponto de vista mais estrutural, a realidade é que, contrariamente a uma visão muito comum de que a internet e os dispositivos digitais reduzem as barreiras de entrada para a atividade econômica, ao contrário, essas barreiras estão cada vez mais importantes. A internet, a internet não, os dispositivos digitais são cada vez mais um fator e um vetor de concentração da riqueza, contrariamente às ambições iniciais, que era que fosse um fator de distribuição da riqueza. Mas a gente vai poder voltar a isso no decorrer do nosso pago. Obrigada, Ricardo. E ele toca violão. Além de tudo, ele toca violão. Você trouxe o violão, Ricardo? Não, mas eu sei que tem aqui um teatro. É verdade. Temos um violão para encerrar? Joguei, joguei. Então, obrigada. A gente começa a entender um pouco que tem uma conjuntura que vai ficando mais claro onde a gente está pisando e por quê. sair desse lugar passa necessariamente por criar diálogo entre quem não se fala. Passa necessariamente por encontrar consenso onde só tem conflito e criar pontes entre áreas que estão ilhadas. Acho que é muito a natureza do trabalho da Mônica. Então, queria pedir, Mônica, para você falar um pouco sobre essa experiência de, como você mesma disse nas nossas conversas prévias, lidar com quem toma decisões e com quem é impactado por elas, lidar com quem tem dinheiro para fazer as coisas, com quem está precisando que as coisas sejam feitas e com quem estuda como as coisas devem ser feitas. Como é que faz para convergir tudo isso para uma comunidade? Obrigada, Natália. Queria também agradecer a todos vocês, ao pessoal do Itaú Cultural pelo convite, Rafael e Ricardo, por estarem aqui comigo hoje. Natália, falo de uma perspectiva muito pessoal. E parte dos meus trabalhos hoje, e eles são cinco, é fazer exatamente isso que você está mencionando. Então, eu tenho uma trajetória, sobretudo acadêmica, graduação, mestrado, doutorado. E, quando eu entrei no doutorado, fiz doutorado na USP aqui em São Paulo, eu entrei já com um certo desconforto, porque eu entendi que, desde o mestrado, eu tinha colocado muitas expectativas na academia, e a academia é um lugar superimportante, importante para diagnóstico, importante para a solução de problemas, mas que, na minha experiência, muito pessoal e particular, não conseguia dialogar com parte do mundo que eu gostaria de interferir cada vez mais. E eu acho que essa é uma crítica de boa parte das pessoas sobre a academia. E aí eu resolvi juntar a minha formação de cientista política com o papel de educadora política. E passei aí, tem seis, sete anos que eu trabalho com isso, trabalhar com educação política para um público jovem e, normalmente, das periferias geográficas de São Paulo. Sem nenhum senso de valor ou de juízo de que as periferias precisem desse tipo de conteúdo mais do que o centro. Não é isso mesmo. Isso é uma questão de financiamento e quem financia esses cursos onde eu dou. E parte do meu trabalho hoje, na RAPS e em outros lugares, é justamente lidar com pessoas que tomam decisões. Então, parte dos financiadores são empresários, que estão, por razões das mais distintas, interessados em política. E parte das pessoas com quem eu dialogo hoje são os políticos. 49 vereadores, senadores, governadores, e por aí vai. E o meu diagnóstico é justamente esse. As pessoas não se conversam e os mundos não se conversam. Então, parte da semana eu estou na Brasilândia, parte da semana eu estou no Itaim Bibi, falando justamente com pessoas que, por vezes, por mais bem-intencionadas que sejam, têm informações muito incompletas, como temos todos nós, para tomar decisão. O Ricardo começou respondendo a sua pergunta dizendo que acho que ninguém tem resposta para isso e confesso que também não sei como fazer esses mundos conversarem a não ser tentando fazê-los conversar. Não é uma tarefa simples. E eu pego o gancho de uma fala do Ricardo sobre expectativa das pessoas. Eu tenho a sensação, por conta de pesquisas e por conta da percepção da rua, do chão, de que a gente está perdendo a confiança na democracia. Então, não é só uma distância entre representante e representado. Existe uma distância entre a expectativa que se tem sobre a democracia enquanto valor e enquanto qualidade de vida e o que a democracia é do ponto de vista teórico, analítico e também prático. Quando a gente fala de democracia e das brechas, a gente olha muito para a dimensão eleitoral. E essa, minimamente, eu acho que Brasil e América Latina nos últimos 30 anos conseguiram ter avanços. Então, a gente está falando de eleições limpas, livres, regulares, auditáveis, garantia de que quem perdeu a eleição pode disputar a eleição depois de dois ou quatro anos ou cinco anos, enfim, e tem chance de ascender ao poder. Por mais que tenhamos críticas em relação a como isso acontece no Brasil e na América Latina, avanços foram feitos. Mas isso é muito pouco. A dimensão eleitoral da democracia é muito pequena. Enquanto a democracia não se traduzir em qualidade de vida, você falou das calçadas, mas em qualidade de vida de maneira geral, eu tenho dúvidas do quanto ela se sustenta. E parte do problema que eu enxergo hoje é justamente esse. Então, tenho a sensação de que a gente confia cada vez menos nas instituições. Tem a pesquisa da GV, que é feita todo ano, desde 2013, e mostra que as três instituições menos confiáveis ou benquistas na percepção do brasileiro são Congresso Nacional, partidos políticos e Presidência da República. Quer dizer, os três que a gente minimamente escolhe ou tem algum poder de decisão sobre. E no topo da pirâmide, no topo da lista, estão Forças Armadas e Igreja. Exatamente as instituições que você não controla muito. Até a confiança nas empresas cai. É mesmo? Das empresas, eu não me lembro. Não cheguei. Globalmente. E isso é preocupante. Eu digo... O Ricardo falou da geração dos nossos avós e tal. Para os meus pais, eu acho que existia, meus pais têm 60 e poucos anos, uma percepção de que, olha, a vida é difícil, mas eu vou trabalhar duro, eu vou ter uma casa, eu vou ter um carro, meu filho vai estudar em uma escola razoável. Essa garantia não está posta para mim e para o Rafael na casa dos 30 e poucos anos hoje. E eu acho que as pessoas começam a passar por um questionamento bem razoável de, no fim das contas, votar e escolher não significou, não se traduziu em uma vida melhor para mim. Então, para que escolher? Para que votar? Vou votar no palhaço, naquele que eu sei que está fazendo... Adotar esse cinismo para a política. E eu acho que o meu papel, com todos os privilégios que os meus papéis hoje me concedem, é tentar fazer essa junção, como educadora, com os jovens, com o público que tem muito interesse nisso, a despeito do que, às vezes, a gente acha. O jovem é muito interessado por política. Com os empresários, que são pessoas que financiam parte dos lugares onde estou, e com os políticos, que são pessoas com quem eu tenho a oportunidade de dialogar no dia a dia. É isso. Muito bom. Eu ia te fazer emendar uma pergunta, mas vou passar por essa primeira rodada em que a gente sente sobre o que cada um fala e o que cada um tem a pincelar sobre esse panorama supercomplexo. A gente não vai dar conta de tudo, mas a gente está escolhendo aqui o nosso escopo de trabalho mesmo. Então vou passar para o Rafa. Deixa eu passar aqui para a sua parte da apresentação. Então vamos... Está mais bonita. Ali está bonita. Ali está mais bonita mesmo. Eu gosto mais de sua cabela com esse mulletzinho. Rafael, que também toca violão e é amigo do Lenine. Piadas internas. Rolou a cadeirada. Então, exatamente. Rafael, acho que dos muitos motivos que teriam para chamá-lo para uma conversa como essa, um deles é... O Rafael é a pessoa que já participou de instituições como o Ministério Público, por exemplo, sempre com o olhar de onde é que as coisas não estão... Ou ONGs, né? Onde é que as coisas não estão funcionando? Onde é que os protocolos estão falhando em lidar com as demandas contemporâneas? E aí foi cofundador do Update, que é uma organização que estava pensando nesse update que a política precisa fazer, né? Nessa atualização que todo o sistema político precisa fazer para dar conta da complexidade do mundo, né? Os problemas estão cada dia mais cabeludos e o sistema continua lento, moroso, antigo, antiquado, né? Então, o Rafael fez uma pesquisa para entender o que está surgindo para ir quebrando um pouco com esse sistema antigo e representando inovações. Então, queria te ouvir um pouco sobre o que temos para ficar esperançosos hoje, Rafael Fosso. Bom, boa noite. Também agradeço a todos, agradeço a vocês. É uma honra, de verdade. Eu não agradeço a Nath pela apresentação. E tem um aspecto que é muito complicado dessa apresentação ou dessa demanda, que é o fato de a gente ter criado, né? Eu sou um cofundador do Update, eu estou aqui também por isso, né? Também faz com que, sempre que eu sou chamado para alguma conversa, eu tenho que ser o cara que traz alguma mensagem positiva, sabe? Isso é horrível. Isso... Agora todo mundo falou as coisas ruins, agora o Rafa que está vendo as coisas maravilhosas. E, na verdade, enfim, também tem isso, né? Você pode falar de coisa ruim também, não é que você tem o obrigado a falar sobre isso. Não, eu sei, mas é que às vezes a apresentação é tipo, não, e agora a pessoa aqui que vem trazer soluções maravilhosas para a democracia? Enfim. Eu acho que tem... A gente não combina o que ela vai perguntar, embora a gente seja... Ela combinou? Sim, com você não? Não. No meu caso, ela combinou, mas eu já esqueci. Não, e aí eu acho que tem uma coisa que é importante, que é o que eu tenho feito recentemente, foi isso, a gente fundou, eu com outras pessoas, com outros parceiros, a gente fundou um instituto que se chama Instituto Update, e o que a gente fez foi viajar, foi pesquisar. Primeiro a gente fez um mapeamento sobre práticas que estão ajudando a aumentar a confiança das pessoas na política, aproximar as pessoas da política de alguma forma. E o segundo momento desse processo foi fazer viagens pelos países, com foco na América Latina sempre, e o segundo momento foi fazer... Nós viajamos por 11 países, eu e a Beatriz, para procurar, enfim, conhecer de perto, entrevistar, entender quais são os comportamentos, quem são as pessoas que estão por trás de algumas dessas práticas que ajudam ou estão tentando, de alguma forma, melhorar a qualidade da política, gerar mais credibilidade, enfim. E aí, acho que tem uma reflexão antes de falar de coisas boas, que é importante a gente fazer uma reflexão sobre qual é o problema para a gente tentar entender quais são as inovações que vão ajudar a renovar. Eu sei que pode parecer meio estúpida essa frase, mas a ideia de inovação está muito presente, mais do que nunca. A renovação, a inovação na política, ela está muito presente, enfim, tem dezenas de movimentos das mais diferentes vertentes políticas, ideias políticas, tem financiamentos crescendo para a área de inovação na política. E isso é muito bom, por um lado. E aí tem uma preocupação que, acho que, antes de a gente falar das práticas, é importante, que é entender quais são os problemas que precisam, de fato, ser resolvidos. E aí, quando a Nath me chamou e o tema tinha restaurar a democracia a partir do olhar da cidade, era algo assim, sabe? Na escala da cidade, é. E aí eu fiquei pensando nessa reflexão que é do que a gente está falando quando a gente está falando de cidade, do que a gente está falando quando a gente está falando de democracia e quem é esse sujeito que a gente espera que vá participar dessa melhora e dessa restauração. E foi muito bom vocês terem falado antes. Primeiro, porque eu gosto. E, segundo, porque essa é a reflexão que eu vim fazendo mesmo. Eu tenho lido a respeito, além de ter procurado entender as práticas, enfim, e acho que tem duas coisas que têm sido importantes para essa reflexão, inclusive com os movimentos de renovação eleitoral, que é a ideia da democracia colocada não apenas como sistema, não apenas como instituições, como funcionamento estatal. Eu acho que tem uma coisa que é importante, que é olhar para esse processo que a gente está entendendo como democracia, em primeiro lugar, como um pacto, um pacto de convivência. Acho que é nesse lugar que a coisa já está com um problema, sabe? A gente se olhar, entender que a gente precisa ter um pacto que tenha alguns pressupostos para a gente conseguir conviver. O sistema eleitoral faz parte disso, o sistema partidário faz parte disso, a participação institucional faz parte disso. Todas essas coisas fazem parte como sistema. Mas o que eu sinto que a gente perdeu e precisa muito restaurar é essa ideia de que a gente tem um pacto de convivência em que eu preciso ter algumas condições para funcionar. E aí vou colocar quais são as que eu acho que são importantes para dizer que eu acho que as coisas que estão resolvendo, endereçando esses problemas são as coisas que a gente pode dizer que estão, de fato, ajudando a restaurar a democracia, melhorar a qualidade da política, a credibilidade, enfim. Tem um primeiro aspecto, que é essa ideia de pacto de convivência nas relações, que é que eu preciso assumir a legitimidade do outro. A minha relação precisa ser de que o outro precisa... Em geral, ele tem a sua legitimidade e eu preciso conviver com ela e respeitá-la. Eu preciso olhar para a democracia como esse espaço em que eu exerço a minha liberdade, eu tenho ampliação da minha liberdade, mas eu preciso praticar a minha autorregulação, eu preciso praticar a minha autolimitação, eu preciso entender onde que eu preciso me limitar ou, enfim, me tolher em nome dessa convivência e dessa legitimidade que eu preciso conferir ao outro, por mais que eu discorde dele. E tem uma definição muito boa de democracia que é, que coloca como uma das condições para a democracia a conversação no espaço público. E eu gosto disso, de pensar, bom, então nós estamos falando de um pacto em que eu respeito o outro, eu tenho um mínimo de respeito e consigo conferir legitimidade ainda que eu discorde, eu tenho a minha liberdade garantida e eu consigo me limitar em nome desse pacto e eu converso com o outro e valorizo a opinião. Então, essa é uma definição simples de todas, porque ela não é acadêmica, mas eu achei que ela trata bem do que, bom, então a gente precisa resolver algumas dessas questões. Fiz essa parte meio chata para dizer a gente precisa ter um olhar importante para quais são as práticas que estão surgindo que servem para retomar a confiança das pessoas, seja a confiança no tecido social, seja a confiança das pessoas nessa convivência, uma ideia de solidariedade social, a gente tem onde se amparar, a gente tem onde se segurar e não uma visão burocratizada disso, tipo, a gente tem as instituições, a gente tem a aposentadoria, a gente tem pensão. Como é que a gente consegue retomar um sentimento de segurança? As coisas que estão gerando mais colaboração, então, quais são as coisas que... Quais são as iniciativas, os projetos, as ferramentas, as tecnologias, as metodologias que vêm ajudando as pessoas a colaborarem, a criar esse espaço de encontro, que está cada vez mais difícil de acontecer? Então, tem um elemento que é a colaboração, tem um elemento que é a corresponsabilização. A gente identificou várias práticas, depois a gente pode falar de algumas especificamente, que são práticas que estão voltadas a essa ideia de que todo mundo tem a sua responsabilidade. Essa coisa que a Mônica faz e mencionou é reconhecer, bom, o setor público tem o seu papel e é importante, inclusive, para resguardar o que é o interesse público. O setor privado tem o seu papel e pode contribuir de alguma forma com inteligências, com recursos, com capacidades. A sociedade civil tem o seu papel, trazendo a experiência, as capacidades, tem um outro elemento que é a descomplicação do sistema político. A gente viu várias iniciativas que têm essa finalidade de talvez facilitar a compreensão de como é que funciona, de o que os termos querem dizer, de como é que eu posso participar sem precisar me submeter a toda a burocracia que está colocada, sem precisar me submeter a processos que eu nem entendo muito bem. E acho que tem um elemento de fundo que é... E essa é uma conclusão minha. As iniciativas que estão mais contribuindo para restaurar a democracia, e falando aqui especialmente no espaço urbano, mas para restaurar a democracia, são iniciativas que estão explorando a empatia, que estão ajudando a criar isso que era o primeiro elemento que eu falei, que é entender o espaço do outro, entender a legitimidade do outro. e aí tem vários exemplos disso, mas tem um exemplo que é bem simples, porque ele mistura um pouco, tem uma plataforma digital com a finalidade que parece até difícil de gerar empatia, mas a gente viu uma iniciativa, foi financiada pelo Banco Mundial, inclusive, que se chama Em Outros Sapatos. e é uma iniciativa em que você é uma plataforma, você acessa e você escolhe alguma pessoa que representa ou que simboliza uma minoria, uma situação de vulnerabilidade na América Latina, e aí você percorre, vai ouvindo a história e vai tendo que tomar decisões por aquela pessoa. Sei lá, enfim, não vou mencionar aqui agora os exemplos, mas você percorre um caminho que é o caminho de eu preciso decidir, eu preciso entender ali essa dificuldade que é assim, sei lá, sou uma transexual na Bolívia, meu pai está doente, eu preciso me prostituir. Tenho essa opção ou não tenho opção? Sabe? Então, esse quinto elemento que eu falei que é a empatia, quando eu trago esses elementos aqui, em geral, gera uma frustração, porque as pessoas queriam que eu viesse falar sobre as tecnologias mais incríveis e as plataformas mais fantásticas que existem também, que estão por aí. Mas eu acho que, para a nossa conversa de hoje e para começar, eu queria que a gente começasse por esse outro lugar, que é um pouco qual é o pano de fundo de tudo isso, qual é o problema de verdade que a gente está tentando resolver e que a gente tem que pactuar que é esse mesmo problema que a gente acha que tem que resolver e aí a gente entra, o que eu espero que sejam os próximos passos da nossa conversa, que é quais são as experiências que estão ajudando, quais são as coisas concretas. Muito bom pensar que, por baixo de tudo isso, tem uma crise de empatia, tem uma crise de relações humanas. E, ao mesmo tempo que é interessante compreender isso, isso me deixa especialmente preocupada. Você comecei a pensar, quando você falou sobre isso, sobre a cidade que Brasília é, uma cidade que não tem muito espaço público, não tem muito um território de encontro. Ela tem esse desenho dentro da superquadra de um pequeno lugar onde pessoas, numa escala muito local, se encontram, o que nem sempre acontece. Mas tem essa... Não tem muito. Talvez o grande espaço público de Brasília seja o Beirute, aquele restaurante que todo mundo vai. Lá é onde as pessoas se encontram. É o único lugar de Brasília que eu conheço que eu vou e encontro alguém quando estou lá, que é um restaurante. Não tem muito uma praça, tem até aquela pecha de que Brasília não tem esquinas. Então, eu fico pensando, cara, as decisões mais importantes politicamente do país são tomadas em uma cidade que não tem cultura de espaço público, que não tem cultura de convivência entre diferentes. Talvez tenha algo aí. Talvez, enfim. Então, eu queria que a gente fosse se aprofundando. Primeiro, entender se o pacto que o Rafael está propondo faz sentido para todos nós aqui. Estamos falando de uma crise em primeiro lugar de empatia, de relações humanas. E como é que a gente começa a esmiuçar isso e resolver? Por onde a gente começa a resolver? Talvez a gente pudesse fazer uma rodada daqui para lá falando das práticas mesmo, de o que está acontecendo. Talvez você possa trazer alguns exemplos da sua pesquisa, mas que endereçam as relações humanas. Podem ser exemplos da sua pesquisa, podem ser exemplos de situações, Mônica, com as quais você está lidando, que mostram onde a mediação de conflito ou o encontro de um consenso começa a desatar os nós. E a gente vê como a conversa vai chegando até o Ricardo e por onde a gente termina essa segunda rodada. A gente começou um pouco mais tarde hoje e talvez eu já abra para perguntas logo depois dessa rodada. Então, tudo o que é mais importante de insumo para a gente começar a abrir a conversa acho que é o momento de trazer. Em primeiro lugar, acho que tem uma coisa que também muitas vezes gera frustração quando eu vou falar por causa da expectativa, que é que, quando a gente está falando de inovação, a gente não está falando necessariamente de tecnologias. A gente está falando de inovações que muitas vezes são metodologias e muitas vezes são inovações de linguagem, de expressão mesmo. Então, dito isso, a gente identificou nessa pesquisa várias iniciativas, vários projetos que tinham um caráter super inovador na estética, super inovador do ponto de vista digital, tecnológico, e que se propunham a ser novas práticas políticas, novos movimentos políticos. O Brasil tem isso bastante também, mas que, no final, gerou essa reflexão de quanto isso está aumentando ou está resolvendo a questão de que precisa de mais diálogo, eu preciso de mais interação, eu preciso de respeito, eu preciso de empatia, enfim. Então, os exemplos que eu acho que são os mais interessantes para essa reflexão são os exemplos que eu vi e fomos citar nessas viagens que partiram do poder público. Então, tem algumas práticas e alguns projetos que se chamam laboratórios de governo. Não sei quem aqui tem familiaridade com esse termo especificamente. tem alguém? Isso é um não, não é? Esse termo? É. Laboratórios de governo. Não sei se... Sim. Tá. Não vou falar. É, porque... Essa foi uma das práticas que a gente, na viagem, nessas viagens que a gente fez de pesquisa, foi das mais interessantes de ver, que era... Tem governos que estão criando dentro da sua estrutura alguns espaços que servem para aplicar metodologias de criação, de formulação de políticas, de aproximação das pessoas e até de trazer valores de colaboração e de participação para dentro da gestão pública. Então, um exemplo que foi bem marcante para nós foi o laboratório. E aí, é claro que dentro dessa tag laboratórios de governos, isso é uma tag mesmo. Em quase todos os países que a gente foi, tinha algum governo que tinha isso. Aí tinha alguns que, de fato, eram só a marca mesmo, então precisamos ter esse cuidado. Mas a gente visitou no Chile, por exemplo, a presidência do Chile criou um laboratório de governo. E aí a gente foi visitar, ficamos alguns dias lá, e foi bastante interessante de ver que era... Quando a gente foi conversar com o diretor do laboratório, a primeira coisa que ele disse para nós foi que a gente criou isso, isso aqui foi criado a partir da compreensão de que o Estado não tem todas as respostas. porque a expectativa que se tem em geral é de que vocês vão formular as políticas aí e imagina-se que daí emana todo o conhecimento para conseguir resolver os problemas. E aí foi interessante ver que, de alguma forma, a presidência de um país criando um espaço que é para... Eu preciso, de fato, aplicar alguns métodos, aplicar algumas estéticas, linguagens e até algumas ferramentas que me permitam aproveitar melhor essa inteligência que está na sociedade, aproveitar, inclusive, a serviço do interesse público essas inteligências que estão colocadas na sociedade. Aí eles fazem projetos desde pequenos concursos nas universidades para achar as melhores soluções, para conseguir encontrar propostas interessantes para resolver problemas, até uma formação, mesmo uma jornada de vários meses para os servidores públicos se apropriarem um pouco disso, desde métodos inovadores para conseguir trabalhar, de gestão mesmo, mas de como é que eles conseguem se relacionar com a cidadania, entender ali o papel deles como agentes que estão, de alguma forma, tendo que representar isso tudo, que é o sistema político, enfim, que é a democracia em última análise. Então, esse é o tipo de prática que, do ponto de vista institucional, foi bastante legal de ver. Aí a gente viu, e acho que daqui vale ressaltar, uma coisa que aqui no Brasil está chegando agora com bastante força pelo contexto, que são os movimentos de renovação eleitoral. Entre as tendências que a gente identificou de inovação na política, a gente viu uma forte em outros países, em especial nos países em que é permitido ter candidaturas sem partido, candidaturas independentes. Aqui no Brasil é preciso estar afiliado a um partido para conseguir se candidatar. E aí a gente foi visitar algumas dessas iniciativas e a mais interessante delas foi uma candidatura no México, que foi bem sucedida, então a gente foi visitar um deputado estadual no México, que se chama Pedro Kumamoto. E é uma figura... Na verdade, é um coletivo, eles criaram um movimento chamado Wiki Partido. Isso foi em 2012, mais ou menos. E aí mudou a legislação no México e permitiu as candidaturas independentes. Aí eles mudaram o nome do movimento para Wiki Política, não precisamos mais ser partido, vamos fazer a política de uma forma colaborativa. Fizeram uma campanha super barata, mega colaborativa, uma das mais baratas da história do México, foi uma votação maravilhosa, enfim, e foi eleito. E aí a gente foi conversar com ele e entender como é que você está fazendo para trazer para a prática essas coisas. E aí ele trouxe esse valor importante de eu preciso estar presente, eu preciso estar próximo e eu preciso conviver na cidade, eu preciso ter uma relação muito mais próxima com as pessoas que eu vou representar. E aí aquilo ali foi também uma... Foi também um exemplo interessante de estar vindo de um lugar que não é instituição pública, é um mandato ali que também representa o setor público, mas está tentando... É a sociedade civil, é a sociedade tentando ali abrir a porta e participar e trazer esses valores. Então, a gente foi visitar, entender como é que ele faz isso e é, de fato, as coisas mais simples do mundo, que é, bom, eu preciso gerar confiança nas pessoas e, para isso, a minha transparência precisa ser radical. Então, sei lá, até as votações que ele tem na Câmara, como é que chama? No Congresso Estadual, que é estadual, ele faz no Google Docs e fundamenta, sabe? Assim, olha, hoje eu votei assim no projeto de lei X e eu votei por causa disso e eu votei assim no Google Docs que qualquer pessoa pode acessar. Ele apresenta a equipe, então ele coloca a equipe um pouco ali no... Olha, são essas pessoas que estão aqui, elas estão aqui e foram contratadas porque elas têm capacidade, mérito, enfim, elas estão aqui por conta disso e ele mantém reuniões presenciais, semanais, para conversar, para prestar conta e para se colocar ali como o próprio agente que está fazendo essa conexão e essa apropriação. E aí, tirando esses dois exemplos que vêm do setor público, enfim, de instituições públicas, a gente viu um monte de coisa e de tecnologias que estão ali tentando fazer com que as pessoas colaborem mais, plataformas incríveis e, enfim, algumas até polêmicas, mas que eu faço a ressalva, a tecnologia é superimportante para esse processo, ela pode gerar muito mais encontro, ela pode, de fato, gerar, mas é muito importante considerar como que isso está feito, com qual paradigma que isso está sendo feito e considerar que a gente tem um contexto de desigualdade enorme no acesso às tecnologias. Então, antes de a gente colocar a inovação que está muito associada com ampliar a relação das pessoas e a tecnologia, naturalmente, permite isso, é a gente fazer, acho que, essa reflexão de quem está conseguindo acessar mais e quem está conseguindo fazer com que isso seja, de fato, uma construção democrática e não mais alguns nichos em que algumas vozes se fazem ser ouvidas. Então, vou passar para lá e depois eu... Essa história do deputado independente me lembra um pouco uma fala do Bauman, que é um pensador, um filósofo contemporâneo, que eu já ouvi ele falar algumas vezes sobre como a figura do político profissional, do cara que... A profissão dele é ser político e ele continua se candidatando e continua... É uma distorção da democracia que o que devia acontecer num plano teórico é pessoas comuns que vão lá e fazem um mandato e trabalham por algo e prestam o seu serviço político e depois voltam a ser advogados, professores e assim por diante. Não estou dizendo que a resposta é essa, isso é uma elucubração teórica, mas é interessante ver alguém que se propõe a viver um mandato de forma independente, sem estar filiado a um partido, sem construir uma carreira e as relações políticas necessárias conseguir ocupar esse espaço. É interessante ver que esse espaço está aparecendo. E eu me lembrei também da campanha do Lawrence Lessig, que é um dos criadores do Creative Commons, é um jurista, é um advogado que quer atualizar um pouco os sistemas para as demandas contemporâneas. E o Lessig tinha uma questão com a maneira como os políticos se financiam. Então ele se lançou candidato à presidência dos Estados Unidos dizendo dizendo que quer ocupar a presidência, fazer uma única coisa que é mudar a lei de como os políticos são financiados e renunciar. Então o meu plano de governo é renunciar. É para isso que eu... Não foi uma candidatura que teve sucesso... Ele nem foi escolhido, na verdade, como o representante do partido, mas foi quase que um manifesto. a candidatura dele foi quase um statement. Então me lembrei desses dois exemplos com as coisas que você traz. Só um contexto aqui. O Lessig tentou ser candidato independente também. Nos Estados Unidos tem a figura do candidato independente que não precisa estar filiado a partido. E aí só o que eu queria pegar o gancho do Lessig, que é que aqui no Brasil hoje deve ter mais ou menos 20 movimentos que se intitulam movimentos de renovação eleitoral. Eu agora acredito, Brasil 21, bancada ativista, enfim. Tem vários movimentos. E eu acho que daí em algum momento a gente pode fazer essa reflexão também, que é o que é que um movimento de renovação precisa propor e se propor a fazer para a gente dizer que é uma renovação que de fato vai ajudar a restaurar a democracia. Que também é um pouco de enunciar o problema, para entender o que você está tentando resolver. Quer falar um pouco, Mônica? Eu vou trazer uma perspectiva que é diferente da do Rafael, justamente porque ele trouxe a do setor público e das iniciativas promovidas pelo público. Eu queria falar da experiência mais na escala da cidade, mais cotidiana, tirando um pouco das instituições, embora eu vá falar da escola. Eu concordo com você que existe um problema de empatia, mas eu me pergunto como resolvê-lo com duas variáveis que não são fáceis, que são tempo e obstáculo. Então, o tempo é o tempo de eu ficar bravo porque eu mandei um WhatsApp, os dois vezinhos foram feitos, estão azuis e a pessoa está online e não me respondeu. Isso deve durar dois minutos, mais ou menos. É esse o tempo de que você aguenta mandar uma mensagem e esperar uma resposta sem ficar bravo. Então, assim, como é que a gente compatibiliza tomada de decisão coletiva numa democracia com uma sociedade cada vez mais rápida, mais conectada, que quer ser mais ouvida, com um decisor que, para ouvir mais, vai levar mais tempo para tomar decisão. Então, isso é uma questão. E a segunda é o obstáculo das cidades. Eu escolhi São Paulo para viver, morei em nove cidades até hoje. Cara, eu me sinto obstáculo na vida das pessoas vindo para cá e eu, por vezes, tenho a impressão que eu reajo assim também, porque há tanta gente e, num dia caótico como hoje, a gente se esbarra, o carro não anda, o ônibus não circula, enfim, como desenvolver empatia também quando a gente parece que está, de fato, disputando um espaço físico para sobreviver. Então, acho que não são duas coisas simples, embora concorde que existe um problema de empatia. E, nos exercícios que eu tento promover com esse público mais jovem, tem um que eu gosto muito, que é que eu começo normalmente perguntando o que as pessoas acham de política. E aí tem umas máximas que aparecem sempre. Ah, acho uma droga ou acho ruim, mas sei que é importante, não gosto, gosto. Por que você não gosta? E, geralmente, as respostas são que político é tudo igual. E político rouba e estou cansado de ligar a televisão e ver aquele caninho do Jornal Nacional despejando dinheiro, sabe? Aquele blulup, todo dia. E é isso, não gosto, não quero. Pô, que interessante. Nessa sala aqui, e aí normalmente eu tenho um público que varia de 50 a 400, vocês se acham iguais? Não, imagina, não somos iguais. Não sou iguais. Então, fulano, conta para mim como é ser a ciclana. Oi? E normalmente eu pego um menino e uma menina para dar esse destaque. Caio, conta para mim como é ser a Amanda. Ah, eu não sei como é ser a Amanda. Por que você não sabe? Não, não sei, não sou a Amanda. Amanda, conta para mim como é ser o Caio. A Amanda normalmente faz um pouco mais de esforço do que o Caio. E aí a Amanda vai dizer assim, olha, eu acho que o Caio vai para a balada aos fins de semana, eu acho isso, eu acho aquilo. Eu falo, gente, normalmente a resposta que eu queria é o Caio e quem tem. É isso, Caio. Você não sabe como é ser a Amanda porque você não é a Amanda. Você não está nos sapatos da Amanda. Por mais que nós estejamos na mesma sala, na mesma cidade, submetidos ao mesmo presidente da República, falando a mesma língua, com, enfim, N características comuns, de fato, nós não somos iguais. Se vocês tivessem que tomar a decisão com um orçamento público, com um orçamento, com dinheiro curto, possivelmente vocês tomariam decisões diferentes pelo fato de que, pelo simples fato de que ser homem e ser mulher muda a sua relação com a cidade e com o lugar onde você vive. Talvez o Caio, se tivesse, nas mãos dele, decidir para onde vai o investimento em determinado recurso público, se ele fosse prefeito, fosse secretário, ele pudesse pensar, olha, eu, quando adolescente, cresci no bairro X, nunca tive acesso a uma quadra de esportes, e, bom, agora que eu tenho a opção de decidir, eu vou botar dinheiro e vou construir uma quadra para os adolescentes poderem jogar futebol ao fim de semana, um negócio aberto e tal. A Amanda, que sabe o que é ser mulher numa cidade com o nível de violência que a gente tem, talvez decidisse investir em iluminação pública, porque talvez ruas mais iluminadas se revertessem em ruas mais seguras e, portanto, menos violência contra a mulher. É um exercício muito simples, mas, normalmente, é o suficiente para eles entenderem que, olha, por mais que a gente tenha algumas características semelhantes, nós somos diferentes. E nunca vai entrar na cabeça do Caio porque que a Amanda atravessa uma rua escura quando tem um cara vindo na direção dela. E tem um outro exercício que eu peço para fazer, que é um de ônibus. Olha, imagina que você está sentado num ônibus, você Caio, você Amanda, tem o cobrador, o motorista e só você. Um ônibus, sei lá, cabem 40 pessoas sentadas, só tem você sentado. Entra um rapaz sozinho pela porta da frente, passa a catraca e senta do seu lado. Caio, o que você acha que vai acontecer com você? Rodei. O que é rodei? Perdi meu celular. Esse é o pior que pode acontecer com você? Ah, não, talvez eu possa ser morto. Bom, beleza, então na sua cabeça tem dois cenários. O seu celular vai ser roubado e, de repente, você vai ser assassinado. É isso. Amanda, o que você acha? Não. O celular é menor das minhas preocupações. Eu acho que você é estuprado. Isso não entra, em geral, na cabeça dos rapazes. E é normal, porque a violência que a mulher está submetida é muito diferente da violência que um homem está submetido, ou, em alguns casos, diferente. Então, são exercícios de empatia que eu procuro trazer para o nível do cotidiano para mostrar que política não é só Brasília. A gente, obviamente, discute sobre 513 deputados, 81 senadores, mil e vinte e tantos deputados estaduais, mas tem uma dimensão da vida cotidiana que a gente perde também e perde quando a gente vê uma sociedade criminalizando a política o tempo todo. Então, quando as pessoas dizem que a política é tudo igual, tudo ladrão e tudo rouba, eu falo que vocês chegaram à conclusão que vocês não são iguais e vocês estão só em 50. A gente elege mais de 70 mil pessoas a cada quatro anos. São todas iguais e todas iguais para o lado ruim? Quer dizer, não tem um ou dois ou três ou quatro ou cinquenta que salvem? Ou será que também que a minha maneira de dizer que é tudo igual é uma justificativa para não quero prestar atenção, não quero ter que me envolver, porque se envolver obviamente tem custo, demanda exercício, demanda reflexão. E, obviamente, relativizando também a desigualdade brutal do nosso país que impede, efetivamente, que parte das pessoas se envolvam com problemas cotidianos. Quando a gente está submetido a um transporte público massacrante, duas horas e meia para ir e duas horas e meia para voltar do trabalho todos os dias, a capacidade das pessoas também ou a energia que elas têm para se dedicar à solução de problemas coletivos é menor. Eu imagino que seja menor. Mas é isso. Acho que esses dois exercícios para mim funcionam e, em geral, eu tenho bons feedbacks sobre eles, porque acho que endereçam esse problema que você trouxe. Também de desmistificar a política como um espaço de tomada de decisão do profissional que entra e está lá por cinco mandatos. Quer dizer, quando a gente tem um problema no colégio, tem um problema em casa, isso já é política. então acho que eu iria um pouco por aí. E tem três coisas que eu queria falar, não a partir de experiências, porque o que eu faço não passa por atividades fascinantes, tão interessantes, como as que desenvolvem a Mônica e o Rafa. São três coisas que me preocupam muito e que têm a ver com o que a gente estava falando. A primeira é que criou-se uma certa moda de dizer que o problema do Brasil não são as desigualdades, mas é a pobreza. Não. O problema do Brasil é a pobreza, mas não dá para a gente continuar no início de linha virtuosa em que vínhamos de redução da pobreza se nós não reduzirmos as desigualdades. Isso é muito importante, porque, inclusive, durante os anos de governo do PT, se é verdade que houve redução da pobreza de renda, não é verdade que as desigualdades foram reduzidas na mesma proporção. Um exemplo é o Minha Casa Minha Vida. Está certo? Quer dizer, um programa em que você atribui habitação para as pessoas, para muita gente, claro, isso é muito importante, mas essas habitações são localizadas numa espécie de não-cidade, ou seja, num local completamente desprovido de serviços que vai obrigar que as pessoas se desloquem durante duas, três horas para ir, duas, três horas para voltar. Ou seja, em vez de habitação, o próprio nome, não é possível que a minha casa seja a minha vida. A minha vida é a minha comunidade, minha vida são as pessoas com quem eu interajo, minha vida é o conhecimento, minha vida é a cidade, não é a minha casa. Está certo? Mas justamente é muito simbólico que esse isolamento aconteceu, esse isolamento dessas populações periféricas, que nada mais era do que a consolidação do padrão dominante com relação à ocupação das regiões metropolitanas. E, por outro lado, nos condomínios, as pessoas fechadas, cada vez mais cercadas, armadas, etc. Está certo? Quer dizer, é uma não-cidade. A cidade é o lugar em que justamente eu me encontro com aquilo que eu não espero. Uma das coisas mais bonitas, uma das definições mais bonitas de cidade é exatamente essa. A cidade é o local em que eu estou o tempo todo sujeito ao inesperado. e esse inesperado, claro, pode ser para o mal, mas pode ser para o bem. Nós precisamos hoje, mais do que nunca, de contato com o inesperado, de contato com aquilo que não faz parte do nosso universo. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, muito importante, eu estou muito impressionado com o que eu acabei de ver na prática, o que está acontecendo com os professores de ensino médio das escolas particulares. O medo que esses jovens hoje têm de falar qualquer coisa que vá provocar a fúria de um pai, sendo ele chamado à diretoria e com risco de perder seu emprego. Está certo? Eu estava ontem numa reunião em Santa Catarina do Sebrae, umas 80 pessoas, quando eu olho em volta, tem dois negros. Eu menciono isso numa fala que eu fiz e aí eu me lembro disso e digo só que se eu fosse um professor de ensino médio e fizesse essa constatação numa sala de aula, eu ia ser chamado na diretoria porque eu estou fazendo apologia de questão de raça e isso não entra no currículo, isso não tem nada a ver, etc. O Brasil não vai superar os problemas educacionais que são muito graves. Vocês têm uma ideia de quanto é grave? Eu tive numa mesa redonda com a Cláudia Costin e ela forneceu uma informação muito impressionante. Quando você mede o desempenho em língua materna e matemática das classes de alta renda no Brasil, a partir das escolas que elas frequentam, o desempenho em matemática e em língua materna é pior do que o desempenho em matemática e em língua materna das classes de baixa renda dos países da OCDE. Isso, esse terrorismo que está se fazendo dentro, terrorismo psicológico que está se fazendo dentro das escolas, vai estar provocando um enrijecimento do sistema educacional que, evidentemente, não poderá dar lugar a um sistema educacional eficiente. meu terceiro ponto é uma divergência com relação ao Bauman. E essa divergência se apoia num texto de outro pensador clássico muito importante chamado Max Weber, num texto que vários de vocês já tiveram contato com ele, que é A Política como Vocação. A ideia de que a política seja uma vocação é uma ideia muito importante e, a meu ver, a política, mesmo que a gente possa dizer que a nossa relação doméstica seja em algum nível político na maneira como educamos nossos filhos, na maneira como nos relacionamos, como o casal se relaciona, etc., é um pouco de abuso da palavra política. Se nós formos falar de política, realmente de política, em algum nível nós precisaríamos ter representações. Eu, durante um tempo, namorei a ideia de que a internet ia nos levar ao mundo, de que a representação pudesse ser substituída pela presença de cada um de nós na cena pública. Na verdade, isso nos levaria a uma cacofonia num grau generalizado e caótico. Nós precisamos de mediações. Nós precisamos de mediações na informação. Também, cada um de nós, no início, dez anos atrás, muita gente, de certa forma, o Hei Benkler chegou a flertar com essa ideia de que, no fundo, a informação ia se disseminar e ela ia poder ser divulgada de maneira totalmente livre pelas pessoas, eventualmente pelos profissionais, mas com órgãos de imprensa completamente abertos, etc., nós precisamos de mediadores das informações. Nós estamos vendo na crise em que nós estamos vendo agora, por piores que sejam os órgãos de imprensa, eles ao menos têm uma curadoria, eles fazem uma mediação. Na política, também nós precisamos de mediadores e esses mediadores são justamente os representantes. Isso não quer dizer que a representação política seja boa, isso quer dizer que nós estamos diante de uma tensão que é o fato de que nós queremos estar presentes na política, mas, ao mesmo tempo, ser político exige todo um aparato, tanto para ganhar as eleições como para exercer o mandato, que é um aparato que supõe certo grau de profissionalização. e, quando esse grau de profissionalização se torna autônomo com relação à representação na qual ele deveria estar fundamentado, a política se descola da sociedade. E esse é o fenômeno mais importante da crise da democracia contemporânea. Isso não é um fenômeno brasileiro. A bancada evangélica no Congresso é muito mais reacionária do que os evangélicos que eu conheço na sociedade. A bancada ruralista no Congresso é muito pior do que os fazendeiros que eu conheço na sociedade. Há um descolamento em que esses representantes passam a funcionar numa lógica de eleição e voltada totalmente para a eleição descolada da representação e descolada de qualquer objetivo programático. O importante é você se reeleger. Um exemplo de como a bancada ruralista é pior do que os ruralistas que tem na faculdade é o que está no Congresso, na sociedade, perdão, é o que está acontecendo agora com relação a esse projeto que quer autorizar o plantio de cana-de-açúcar na Amazônia. a única que a entidade representativa dos usineiros é contra. Mas, para finalizar, como é que esse descolamento entre representantes e seus representados opera? Opera pela habilidade que os representantes têm de se fazerem eleger apelando para aquilo que os eleitores têm de pior dentro de si, para o contrário da empatia, que a raiva é o ódio, o preconceito, que são as coisas que mais dão audiência e voto. Aliás, são as técnicas usadas pelos que manipulam a informação na internet para vencer às eleições. Quer dizer, toda essa história da Cambridge Analytica, a Cambridge Analytica é uma organização fundada pela extrema-direita norte-americana. O Steve Bannon, que é T-Party, que foi conselheiro e que é autor daquele proprietário daquele Breitbart site, não é isso? Ele é um dos proprietários disso. É um cara da extrema-direita norte-americana. Por que eu digo isso? Porque o tipo de mensagem a partir do qual se capta a atenção das pessoas, é mais fácil você captar a atenção e receber a atenção das pessoas quando você apela para o preconceito, para o medo, para o ódio, para a vingança, para coisas muito primitivas do que quando você apela para a racionalidade, para a ponderação, para o fato de que as coisas têm dois lados, que não é preto e branco, etc. É muito mais difícil o tipo de comunicação massiva, racional, é muito mais fácil você se comunicar por uma emoção primitiva, fazendo apelo ao primitivismo das pessoas, do que a partir da racionalidade das pessoas. Isso é um dos componentes desse descolamento entre representantes e representados, e os representantes que têm a habilidade de fazer apelo a isso, e eles não são só os da direita, são representantes que conseguem sucesso eleitoral. depois não importa, o importante é essa lógica eleitoral. E a verdade é que ninguém sabe como é que nós vamos romper com isso, nós vamos ter que romper com isso, mas ninguém sabe, ninguém tem uma proposta pronta e acabada para dizer, se nós formos por aqui, nós vamos acabar com isso. Muito bom. profissionalização da representação. A profissionalização da representação, que é algo que o Max Weber dizia, é algo inevitável nas sociedades de massa, acabou se convertendo em uma espécie de corporativismo da própria política, que é um dos responsáveis pela ameaça que nós estamos de destruir a democracia. Muito bom. Eu só tenho dúvida se o Bauman talvez se referisse a esse corporativismo e não necessariamente a profissionalização no sentido de alguém que tem uma liderança e se projeta como um intermediador mesmo. Mas, por exemplo, a proposta de que, como as pessoas têm que voltar para a sua vida normal, só pode ter um mandato. No México fizeram isso. O que aconteceu? O cara se elegia, depois ele põe a mulher, na outra mandato com a minha filha, já que tinha o nome. Então, esse tipo de solução simples não é por aí. É uma ilusão achar que essa complexidade se resolve com uma solução simples, como você disse. Temos perguntas, questões? Alguém queria... Já temos algumas pessoas inscritas. Tem um microfone ali atrás, ele está começando por trás. Então, por favor, se apresentem. Acho que a gente vai fazer uma rodada de mais ou menos três perguntas e aí vamos ver como a gente segue. Boa noite, meu nome é Leonardo, eu sou uruguaio, que chego no Brasil com três anos de idade, então me considero tão brasileiro quanto todos os outros que estão aqui. No início, o senhor estava falando sobre os 15% que achavam que de alguma maneira as instituições os representavam contra os outros 85% no nível mundial, se eu entendi bem, que achavam o contrário. Eu, sinceramente, acredito piamente que as instituições representam esses 15% e não vejo de nenhuma maneira os outros 85% sendo representados tanto por executivo, legislativo, judiciário, grandes conglomerados da imprensa, grandes grupos de corporações. Para pegar só um exemplo, eu estive vendo o Roda Viva do ministro da Educação Mendonça, se não me engano, falando que, eu posso estar enganado, mas 60% do orçamento da educação era usado no setor no ensino superior, geralmente gratuito, que vai continuar privilegiando esses 15%, em detrimento dos outros 40%, que seria investido na educação de base, que podia estar ajudando os outros 85%, isso para ficar num exemplo específico da educação, ou seja, se eu for pensar em outras áreas, enfim, não sei se seria um debate muito longo, mas eu tenho razão em estar errado que essas instituições representam apenas os 15%. Ótima pergunta. A gente vai passar por algumas, eu vou ficar atenta para que ela seja respondida. Obrigada. Oi, boa noite, meu nome é Kelly, eu sou arquiteta e urbanista e eu ando participando dos debates referentes à revisão da lei de zoneamento de São Paulo, onde nós tivemos a aprovação de um plano diretor estratégico que viabilizava a democracia da cidade, transformando o espaço vivo, seguro e democrático e aí a gente vai ter agora essa possível revisão da lei de zoneamento, onde nós temos dois órgãos que são muito decisivos nessa decisão de revisão, que são as grandes incorporadoras, os grandes empresários e o SECOV, que é o sindicato e nós temos os arquitetos que afirmam que é possível construir moradias baratas, com uma mobilidade urbana mais acessível e, em um desses debates, para os três a pergunta, mas muito para a Mônica, eu ando me interessando muito por esse assunto de gestão de políticas públicas e me deu uma certa claustrofobia participar desse debate, porque era um tom de chacota, onde nós tínhamos duas posições diferentes de um assunto muito importante, a gente está falando de dinheiro, de reversão da outorga onerosa, que eles querem ter um desconto de 50%, os empresários, mas o SECOV diz que não, nós vamos querer um desconto só de 30%, e aí o que nós levantamos, mas a outorga é revertida para a periferia, então tudo bem, vocês têm dinheiro, querem construir no centro, querem fazer algo fora da lei de zoneamento, façam, mas parte desse dinheiro vai para a periferia. E eu fiquei extremamente incomodada porque eu sei que isso vai ser feito, e não havia ali nenhum mediador, não tinha um empoderamento das questões, e foi desanimador, e aí é que a gente perde um pouco dessa esperança, porque foram arquitetos e urbanistas que montaram, ajudaram a montar o plano diretor junto com a sociedade, e aí hoje a gente ouve que não vamos fazer, os empresários foram categóricos, se a lei de zoneamento não for revista, nós não vamos construir e ninguém vai ter emprego. E só para fechar, uma das barbaridades que eu ouvi foi, não, a gente consegue fazer casas melhores, consegue desenvolver lugares melhores do que a cidade Tiradentes, que é longe, é afastada, não tem ventilação, e um dos donos de uma grande construtora disse, mas se a pessoa quiser tomar sol na sua janela, que vá para Miami. Então, onde a gente tem a empatia, e eu sei que a falta de mediação vai acabar tendo um resultado totalmente negativo para a democracia da cidade. Eu queria que depois vocês falassem um pouco sobre isso. É muito boa a questão da Kelly, porque esse plano diretor tem muitas coisas interessantes. Ele foi votado num... Ricardo está com frio. Está com frio mesmo aqui no palco, gente. Eu sou obrigada a concordar. Foi um plano que teve muitas participações e rodadas populares, muita gente que sentou para tomar decisões juntas, teve uma consulta popular, não foi ideal, mas já foi muito diferente de como essas decisões eram tomadas. Não sei se todo mundo sabe o que é zoneamento, outorga, mas, basicamente, foram consensuadas algumas regras para que a cidade crescesse de uma forma um pouco mais inteligente, para que a cidade adensasse perto de onde tem transporte público, para que os prédios pudessem ter o térreo vivo, pudessem ter galerias para as pessoas andarem a pé e atravessarem pelo meio do prédio de uma rua até a rua de trás, para que a forma que a cidade vai ganhando fosse mais interessante, oferecesse uma experiência mais interessante para quem caminha pela cidade. E o que ela está trazendo é que essas novas formas mexem numa máquina, numa engrenagem que lucra muito com um outro sistema de construção e que bateu de frente com esse plano e está minando esse plano por muitos lados. É um ótimo exemplo de democracia na escala da cidade. Então, a gente já tem duas perguntas. Vamos para uma terceira e a gente responde a primeira leve e depois continua? Tinha uma aqui na frente. Quer falar? Pode ser. Lembra de se apresentar. Boa noite. Meu nome é João Paulo, sou advogado. A minha pergunta seria para o Ricardo, especificamente, uma pergunta até mais de ordem histórica. No início da apresentação, o senhor mencionou um ciclo iniciado logo no pós-segunda Guerra Mundial, onde houve, como o senhor mencionou, a maior inserção das pessoas que voltaram da guerra em universidades de primeira linha, americanas e tal. E esse ciclo, esses aí provavelmente foram os pais da chamada geração Baby Boom, e por aí vai. E esse ciclo iria até o final dos anos 70, início dos 80, onde o senhor enumerou três ou quatro fatores que seriam. os governos Reagan e Thatcher, Estados Unidos e Inglaterra, mais liberalizantes, e talvez por isso mudou um pouquinho a questão da distribuição de renda, tributação, etc. E aí a globalização e também a maior digitalização do mundo em geral. Então a pergunta era a seguinte, na sua visão, nós estamos ainda vivendo essa era iniciada com Reagan e Thatcher, ou isso já se encerrou e estamos em uma nova era? Seria essa a grande... Já estamos vivendo. Exato. Se ainda estamos nessa sequência, se essa foi a grande divisão, o advento do Reagan e da Thatcher, ou se isso já acabou e iniciou-se alguma outra? Seria isso. Gente, vocês estão arrasando muito nas perguntas, na boa. Então nós temos três questões. Os 15% que acreditam que as instituições podem salvar o mundo são, na verdade, os únicos representados. O plano diretor, a maneira como ele é escolhido e as empresas que regulam a construção, batendo de frente com ele, falando aqui não. E, assim, que era estamos vivendo? Qual é o marco? Onde é que a nossa era começa? Enfim, é até difícil de refazer, só pergunta aí, mas ela é muito boa. Deixa eu começar. Manda a bola. não há dúvida que se as instituições representam alguém, é claro que é muito mais as camadas de alta renda do que onde tem mais estatísticas sobre isso, não são os 15%, é 1%. As estatísticas com relação a quem se apropriou dos frutos do crescimento dos anos 80 para cá, tem artigos do Martin Wolf no Financial Times mostrando isso, é muito impressionante como o 1%, e aí você pega o 0,1%, aí você chega em coisas como 200 mil famílias nos Estados Unidos, o poder, a riqueza dessas pessoas. Eu acho que aqui no Brasil nós temos um drama adicional, e de certa forma isso está relacionado com a pergunta como é que você chama isso? Com a pergunta do João Paulo, que é o seguinte, esse período após a Guerra Mundial, as elites mundiais, e sobretudo as elites dos países desenvolvidos, mas isso também a gente pode dizer da América Latina, havia de alguma forma projetos de crescimento econômico e de desenvolvimento econômico, havia projetos de transformação da vida social que eram caracterizados por alguma generosidade, e por alguma generosidade no sentido de que esses projetos não eram pensados estritamente do ponto de vista dos interesses dos seus protagonistas, mas eles representavam algum projeto de sociedade. E nesse nível, esse é o período, esse é o período da ascensão da social democracia no mundo, e esse é um período em que o mundo aprendeu o diálogo entre classes sociais opostas, quer dizer, a importância dos sindicatos na Europa, a importância dos sindicatos, mesmo nos Estados Unidos, que os sindicatos não tinham uma orientação de esquerda, contrariamente ao que acontecia na Europa, havia um diálogo entre as classes e um diálogo expresso de maneira minimamente orgânica em partidos e em organizações representativas. Justamente o que acontece a partir dos anos 80 é que essa organicidade vai se desfazendo e nós entramos em uma organização social que, do ponto de vista político, vai ficando cada vez mais gelatinosa. Você não sabe, quer dizer, claro, você sabe que as medidas são tomadas a favor dos mais ricos, isso não é só no Brasil, a reforma tributária norte-americana vai exatamente nessa direção, mas a relação de representação entre as bancadas expressivas dos interesses dominantes no Brasil e esses próprios interesses, essa relação de representação não está regida por projetos ambiciosos de transformação. Isso é muito impressionante, contrariamente ao que aconteceu durante os anos 60, durante os anos 70 mesmo, dos anos 60, você tinha o nacional desenvolvimentismo de alguma forma, dos anos 70, o projeto da ditadura representava um projeto de uma visão de país. Essa visão de país se perdeu e hoje, mesmo pessoas muito esclarecidas se limitam a dizer o seguinte, o que nós precisamos é responsabilidade fiscal, reforma da previdência, etc. Tá bom, mas que país vai sair disso? Essa questão não está colocada mesmo para as elites dominantes. Vai sair um país em que, não sei, isso não é uma... É como se essa... É, não dá tempo de pensar nisso de alguma forma. Então, isso é muito grave porque quando as elites de um país passam a pensar o país muito mais do ponto de vista dos seus interesses do que do vínculo desses interesses com uma transformação global do próprio país, o resultado é esse, que as pessoas começam a dizer, não, eu quero que meus filhos vão para Miami. Por que que querem que os filhos vão para Miami? Porque em Miami você pode andar na rua. Miami é um lugar que o espaço público é público. Por que que as elites brasileiras adoram ir para a Europa? Adoram ir para a Europa porque você anda na rua. O que você faz na Europa? o que você faz em Paris? Paris, a coisa mais gostosa de fazer é andar na rua. Está certo? E isso, enfim, com relação à pergunta que você fez, a meu ver, nós temos uma... Aí também a visão que as elites empresariais, sobretudo na área de construção civil, tem da cidade é uma visão de não-cidade, é uma visão de que o espaço urbano é o espaço onde eu vou fazer o dinheiro, está certo? De fabricar dinheiro. Não é de fabricar, não é de produzir cidade. E é pior, porque isso é apresentado sob um ângulo como se fosse uma coisa construtiva, mas é muito destrutiva essa prática permanente de valorizar o enclausuramento das pessoas que têm dinheiro no lugar em que elas vão estar entre os iguais. E as escolas vão estar dentro, o shopping vai estar dentro, o cinema vai estar dentro, os serviços vão estar dentro. Essas pessoas vão se isolando da cidade ao mesmo tempo que o conjunto da cidade está cada vez mais desassistido. Nós precisamos romper com essa lógica urgentemente. Kelly, eu concordo com o que o Ricardo colocou e eu queria chamar a atenção para a sua própria fala. Você falou, obviamente, de uma perspectiva muito limitada, porque não sou arquiteta, não sou urbanista, e acho que o meu lugar de contribuição é um pouco mais da política e do legislativo. Você mencionou o sindicato, você mencionou o executivo, e mencionou os empresários, mas não entrou na sua fala o legislativo. Para o plano ser aprovado e para o plano ser revisto, ele precisa passar pelo olhar sob o escrutínio de 55 vereadores. E eu acho que para isso a gente olha muito pouco, em geral. Para os legislativos, a gente olha muito pouco, a não ser nos casos muito caóticos, pela família, por Deus, pelo meu filho, voto sim pelo impeachment da presidente Dilma. Aí a gente olha para Brasília e olha para aqueles 513 lá. A gente tem 55 vereadores em São Paulo e, em geral, eu costumo fazer essa pergunta. Vocês conseguem nomear 5 ou 10? E raramente as pessoas conseguem. E o legislativo é esse poder que deveria estar mais próximo das pessoas e é também o poder que tem instrumentos um pouco mais permeáveis à população, do ponto de vista de consulta, por exemplo, às audiências. Óbvio que tem N maneiras de se blindar à população dessa participação. E a gente vê. A linguagem é uma maneira de se blindar. O orçamento participativo é um pouco exemplo disso. Quem entende uma peça orçamentária para conseguir opinar com propriedade sobre aquilo? Mas é isso. Eu acho que um caminho poderia ser um legislativo melhor ou mais qualificado ou mais atento às pessoas, mas me preocupa o fato de que, em geral, a população brasileira não se lembra em quem votou coisa de quatro meses depois. Então, eu acho que, se hoje a gente for fazer uma pesquisa aqui na cidade de São Paulo, é bem possível que os 55 escolhidos em outubro de 2016 não estejam mais frescos na memória das pessoas que são afetadas pela construção civil, pela lei de zoneamento e por N questões da cidade. Então, eu chamaria atenção para isso, que eu acho que o principal corpo de representação, com todas as limitações que existem na democracia, se ela é delegada, se ela é fiduciária, se a política é feita por vocação ou por interesses, enfim, essa esfera, esse poder é muito negligenciado. Então, eu acho que a minha contribuição seria nesse sentido. Eu fiquei curiosa. Alguém sabe nomear cinco vereadores de São Paulo? Ou o presidente da casa? Quem lembra em quem votou? Em outubro de 2016. Melhor, melhor. Quantas pessoas? Quantas pessoas? Quantas pessoas? É impressionante. Eu compasso não lembro mais. Pois é, é impressionante mesmo. É verdade o que você está falando. É um diagnóstico muito preciso. Quer falar? Tudo bem, rapaz. O que eu falaria... Quando a Mônica falou uma coisa, eu fiquei refletindo aqui e aí a sua fala me lembrou. Eu estive superenvolvido em uma briga contra a revisão do plano diretor lá atrás. Eu participei, inclusive, pelo Ministério Público ingressando com a ação para parar, porque foi uma farsa total a revisão. Mas acho que, para mim, eu queria trazer para um lugar que tem uma visão da democracia como processo e uma visão da democracia como valor. Para a democracia como processo, acho que a maioria das coisas que a gente está falando é isso aí, sabe? É o como vota, como vota, como é que a gente se relaciona com a política, como processo mesmo, como sistema. O que acho que é importante a gente não esquecer é que, se a gente não tiver uma ideia clara entre nós sobre democracia como valor, dificilmente a gente vai conseguir que a democracia como processo seja algo virtuoso. Porque daí é isso. se a gente não tiver a compreensão de que, seja lá o nome que a gente der, é preciso que a gente consiga e estimule isso a empatia no sentido de na hora que eu vou tomar a decisão sobre a luz ou sobre a quadra, talvez não seja eu que tenha que tomar essa decisão. Talvez tenha métodos de que essa decisão seja tomada mais de acordo com a experiência de quem precisa do que com a minha. Se a gente não conseguir incorporar isso, a gente vai seguir, de alguma forma, burocratizando o sistema, burocratizando o valor, democracia apenas como um sistema. E aí a gente vai entrar nesse conflito que é desinteressante, eu não acredito, eu não confio e eu não entendo. Então não me peça para participar, não tem sentido para mim, porque eu não entendo, não me sinto representado, não é a minha linguagem, não é a minha estética. Então o que fica normalmente de fora da conversa sobre democracia é a parte valor. A gente está sempre muito focado e é super importante, é tão importante quanto precisa inovar tanto quanto, precisa renovar tanto quanto na questão processo, mas se a gente não tiver a dimensão de por que será que está assim, tem a explicação econômica, tem todo esse contexto. E aí tem, eu estou quase que evangelizando três ou quatro autores que eu tenho lido. Um deles é o Bauman, um deles é o Edgar Morin, no livro A Minha Esquerda, eu recomendo muito esse livro. tem um americano que se chama Mark Satin, que escreveu um livro chamado New Age Politics e depois escreveu um outro que se chama Radical Middle, com uma visão bem interessante de política, e tinha mais algum que agora eu esqueci. Mas o fato é que esses três que eu mencionei são três livros que têm um olhar sobre uma leitura política, ciência política, enfim, alguma reflexão, mas têm um olhar muito para que, mas quem é esse indivíduo que a gente está falando da modernidade? O que é esse cara? E aí, nos três, e tem muito mais literatura sobre isso, esse cara, essa mulher, enfim, é uma pessoa que vive uma insegurança total, vive uma incerteza total, vive atomizado, vive individualizado, e aí, se a gente consegue olhar para isso e dizer que talvez seja isso mesmo, se é essa pessoa que a gente está falando, os remédios que vão vir para que essa pessoa se sinta de novo integrada, se sinta parte, se sinta capaz de respeitar o outro, tem que ser um. Se a gente entender, na verdade, não precisamos olhar para a pessoa, para o subjetivo, para o multidimensional da pessoa, precisamos olhar só como aquele que vota ou aquele que vai ter que ter o trabalho, o remédio é outro, sabe? Então, eu sempre fico trazendo um pouco a reflexão para esse lugar, que aí o Bauman diz isso, bom, se é que é verdade que a pessoa, ele usa uma palavra em alemão que eu nunca sei falar, nunca vou conseguir falar, mas que diz, enfim, só tem consoantes, mas o que quer dizer isso? O cidadão da modernidade é aquele que vive incerteza, a palavra quer dizer essas três coisas, é incerteza, insegurança e falta de garantia. E aí, as respostas para esses três problemas, em geral, são respostas que alimentam os próprios problemas, porque quanto mais eu me inseguro, eu me sinto, mais eu preciso me isolar, quanto mais eu preciso me isolar, mais a tendência de que o outro seja ameaçador para mim, quanto mais o outro é ameaçador para mim, enfim, então, se a gente não olha para isso, como é que eu cuido dessa pessoa? Essa pessoa tem sofrimentos, ela tem mitos, ela tem fantasias, ela tem fantasmas, ela tem... Se a gente não tiver um olhar que humaniza um pouco a política, que traga a ideia do valor nesse lugar, não um valor só filosófico, existe um ser humano que faz tudo isso aqui, que toma decisão, que representa, que não representa, e se a gente não olhar para isso, dificilmente a gente vai conseguir entender como é que a instituição reflete e dialoga com essa pessoa. E aí, talvez seja ousado falar isso, talvez seja estúpido, mas talvez olhar para os mais populistas que hoje em dia conseguem dialogar, por mais que às vezes seja contraditório, um posicionamento extremamente conservador, às vezes elitista, dialogando muito com pessoas pobres e, enfim, numa situação de vulnerabilidade, eu me pergunto se também não tem a ver com isso, porque são respostas que, em geral, dialogam com esse sentimento, com o sentimento de medo, com o sentimento de individualismo mesmo. Eu acho que aí é preciso retomar o valor de democracia, seja ele qual a gente vai bater o martelo, como pacto, entender o valor da política como um espaço de mediação, e aí é isso, pode ter o intermediário ou pode achar alguma outra forma, mas a política não pode ser vista como um espaço em que a minha aflição privada vai ser acolhida e vai ser, a partir daquele momento, se tornar um problema público. É preciso ter esse espaço em que o entre tem as minhas aflições individuais, meus desejos individuais, tem alguma coisa que é o público e é preciso esse entre aí, que é como é que eu transformo, a gente transforma o que são problemas individuais em questões públicas para serem resolvidas. Isso só vai funcionar com mediação. e é por isso também que em algum momento a gente foi fazer a pesquisa e eu achei, como é uma pesquisa sobre inovação política, eu achei muito que a gente ia ouvir grande parte das pessoas, os caras que criaram as tecnologias, que a gente foi entrevistar, eu achei que ia vir uma visão um pouco, eu criei aqui essa tecnologia para a pessoa votar diretamente, não precisa mais dos políticos, e agora todo mundo consegue ter sua voz. E foi interessante ver que não era isso que estava por trás de grande parte, felizmente, das pessoas que a gente foi entrevistar. A grande parte das pessoas, quando a gente perguntava o que é para você inovação política, a palavra que vinha era empatia. Estou falando daquele nerd que criou o aplicativo, que basicamente poderia permitir, esses que aqui no Brasil tem de monte também, que poderia permitir, eu como cidadão, eu voto e não preciso mais que o parlamento... Mudamos, por exemplo. Não preciso mais do intermediário. E aí o que o cara me explicou, falou que a minha visão quando eu criei não era essa, a minha visão era uma visão de colaboração. Olha, o parlamentar vai poder tomar a decisão considerando, como representante, mas considerando diferentes visões. Então eu quero que as pessoas vão lá e comentem. Olha, esse projeto de lei não é bom, o zoneamento não é bom. Olha por esse ângulo. Ou uma mulher poder dizer, olha, na hora de priorizar, faça isso. Então, para mim, o pano de fundo da inovação política hoje e para tudo o que foi falado aqui, para desigualdade social e para zoneamento, tem a ver com... as pessoas estão descrentes e distantes e desconfiadas de que a política vai ser um espaço em que vai acolher, vai trazer segurança e representação. Eu posso fazer um complemento? Desculpe. Não, Ricardo, por favor. Que é em relação a esses grupos que eu mencionei, porque aí a gente entra em uma coisa que a Natália trouxe sobre financiamento da política. Por vezes, a gente tende também a olhar e falar, bom, quem está ali representado é o empresário, esse cara é o cara que financia a campanha, quem está ali no legislativo ou no executivo é uma pessoa financiada por esses grupos. E tem um debate que eu acho que a gente precisa enfrentar enquanto sociedade, que é o fato de, primeiro, democracias não se organizam da mesma maneira em todos os lugares do mundo. Tem uma série de questões sistêmicas, partidária, eleitoral, enfim, que cada um se coloca de acordo com o desenho que aquela sociedade escolheu. Para além disso, democracia custa, e campanhas custam. E a gente tem, em geral, três possibilidades de financiamento. O Estado financia, pessoas financiam, o militante, o candidato, ou empresas financiam. A gente optou por um modelo em que a empresa não pode, ou declaradamente não pode. A gente não tem uma cultura de doação. Se eu perguntar nessa sala quantos de vocês estão dispostos a doar para um candidato esse ano, em 2018, boa parte de vocês eu imagino que vai dizer que não quer. E a gente também não quer que o Estado financie, tanto que a gente foi contra o fundo, boa parte de nós foi contra o fundo eleitoral. Quem vai financiar? As igrejas. As igrejas. Então, o que eu acho que é um debate importante que raramente a gente enfrenta, ou enfrenta de maneira muito superficial com mini-reformas que são eleitorais e não são políticas e que não resolvem esse tipo de problema também. Qual o limite desses grupos no financiamento e na produção de políticas que a gente quer para uma cidade melhor e coisas do tipo? desculpa. O que me preocupa muito nesse debate com os participantes é que me gera uma pressão não saber... Só para fechar um pouco do entendimento do que vocês passaram, que para mim é muito importante, porque estou tentando fazer várias mediações e às vezes são mediações meio frustradas, mas as pessoas não querem se ouvir, as pessoas não querem se entender. E fica difícil você manter um consenso do coletivo. A gente precisa ter um meio termo ali para tudo. Não vai dar para agradar todo mundo, mas a sensação que eu tenho, que é muito do que ele falou, é que os nossos representantes ou os que têm o maior dom da palavra, que a palavra chega na população de forma mais simplista e entendível, é com uma disseminação de que somos um time de futebol, somos nós contra eles. E não tem ali uma ponte que diga que vamos tentar nos entender. E aí, para mim, é muito difícil entender. Acho muito legal o que vocês estão falando, vou pesquisar mais sobre o trabalho de vocês, mas precisamos, sei lá, sair daqui como multiplicadores desse método, porque é difícil. tem uma, na pergunta do João Paulo, uma coisa importante com relação a, fundamental na tua pergunta, que é o seguinte, a revolução digital, depois a internet, depois a big data, inteligência artificial, etc., etc., isso corresponde a uma... Isso está dando lugar a um tipo de estrutura social muito diferente da estrutura social do que foi o capitalismo do século XX, em que você poderia, em que você podia identificar claramente certas classes sociais e, mal ou bem, a sua representação sindical e política. Os sindicatos acabaram. Está certo? Nos países desenvolvidos, os sindicatos, que foi outro fator que determinou isso. Mas, mais do que isso, o capitalismo hoje é caracterizado muito mais por rendas do que por lucro. O que quer dizer renda? renda é um tipo de ganho empresarial que não tem nada a ver com o custo empresarial. A taxa de lucro dos gigantes digitais não tem nenhuma relação com o que custa a operação dessas empresas. E, como elas são empresas monopolistas, ou seja, são empresas que você não consegue entrar porque ninguém pode ter aquela massa de dados e, não tendo aquela massa de dados, ninguém pode ter aqueles algoritmos e não pode levar à inteligência artificial, etc. Então, o processo de ganho econômico se dissocia da vida da sociedade, num certo sentido. Contrariamente ao que aconteceu no auge do capitalismo industrial durante o século XX, em que os ganhos econômicos correspondiam à formação de uma classe operária e correspondiam à formação de uma certa cultura política, não necessariamente de esquerda. Nos Estados Unidos você tinha a classe operária e não era uma coisa de esquerda. Agora, isso acabou. E, mais grave, nós estamos indo para uma sociedade onde haverá cada vez menos trabalho, menos possibilidades de trabalho. O livro mais interessante nesse sentido recebeu um prêmio do Financial Times e da McKinsey em 2016 chama The Rise of Robots, A Ascensão dos Robôs, escrito por um cara chamado Martin Ford. E aí ele pega setor por setor, fast food. Hoje você põe inteligência artificial eliminando todos os postos de trabalho numa loja de fast food, amortizando o investimento em dois anos. Então, os setores de mais expectativa de criação de emprego, empregos de baixa qualificação, mas empregos nos Estados Unidos serão, nos próximos dez anos, massivamente atingidos por essa destruição de postos de trabalho. Em princípio, isso deveria ser uma coisa positiva. Não tem sentido. Para que você ser chapeiro se uma máquina pode fazer isso? Não tem sentido fast food, mas, enfim. para que você precisa pintar um negócio e a máquina pode fazer isso por você? Mas, ao contrário, isso está dando lugar a uma sociedade em que não ter trabalho significa não ser integrado. Não é por outra razão que a renda básica da cidadania, a renda básica universal, se tornou um mantra do Vale do Silício. O Vale do Silício, hoje, apoia totalmente a ideia de renda básica. Por quê? Porque a ideia é a seguinte, nós vamos ter essa elite que vai ter renda, que vai ter uma vida interessante, criativa, etc., etc., e você vai ter, sei lá quantos por cento, mais de 50% da sociedade que não vai ter trabalho, mas, ao menos, vai ter renda, morrer de fome, coisas básicas de saúde, essas pessoas vão ter. essa dualização é completamente diferente de uma estrutura social organizada em torno de classes sociais e representantes. O processo representativo nesse tipo de situação vai depender muito mais de coisas como empatia, etc., do que de processos políticos ou sindicais. Nós não sabemos muito bem o que vai ser a representação numa sociedade tão gelatinosa do ponto de vista da sua estrutura social como essa que está se desenhando pela frente muito rapidamente. Em 10, 20 anos, nós vamos ter... Já estamos tendo... Os Estados Unidos já são uma sociedade em que talvez a maior parte dos trabalhadores faz bico, sociedade que vive de bico. Eu procuro pensar nisso, porque tem um lado da história que tem muitos trabalhos novos, tem muitas profissões novas, tem muitos trabalhos novos sendo inventados, mas eles estão muito restritos a um grupo muito pequeno de pessoas e um monte de gente vivendo de bico. A gente tem tempo para uma última pergunta genial e concisa. E tem uma pessoa que estava inscrita... Putz, tem uma pessoa que está inscrita aqui há tanto tempo... Posso trazer aqui para frente? Depois a gente vai no bar e toma uma cerveja, pode ser? É você mesmo. Estou confiando na sua genialidade. A minha pergunta pode ser... Acho que não é genial, mas vou fazer. Eu sou o Rafael, sou professor da rede pública. Estava aí em greve, agora, para derrubar o que o Dória veio fazer em São Paulo, inclusive. É o gestor, não o político. Conseguimos. Conseguimos. então, não são só as pessoas de lá que fazem, as pessoas daqui também. Queria colocar duas questões, na verdade. Uma sobre o que você falou sobre os políticos que vão lá votar e que eles não vão ter empatia, inclusive você comentou o caso do Caio e da menina. Eu queria perguntar, então, em relação ao programa partidário, porque aqui no Brasil não temos candidatos independentes e nós temos programas de partido. Então, eu queria que você comentasse um pouco como é que a gente faz, então, para esses partidos que têm um programa político estabelecido a todo o legislativo ou o executivo, votar algo que seja fora disso, ou se não há possibilidade disso. A segunda coisa é a própria reforma política que votaram. que só os partidos que já têm parlamentares eleitos têm propaganda na TV, por exemplo, que é um meio de comunicação de massa, grande massa. Então, como é que a gente consegue alcançar uma representância democrática dentro de um sistema que só os mesmos partidos que estão na lista do Odebrecht, por exemplo, conseguem lançar candidatos a qualquer cargo legislativo ou executivo, enfim, a uma representância legítima do desejo coletivo? Obrigada pelas perguntas. Eu vou só lembrar que... Eu achei genial, tá? Obrigada. Boa, Rafa. Estou enrascada para responder. Ainda bem que ele deu para você. Só queria lembrar que a gente está bem apertado com o horário. A gente já está avançando um pouco no horário que o Odebrecht normalmente termina, então está todo mundo aqui fazendo hora extra. Então, para a gente ser bem conciso na resposta, e aí eu vou dar a chance de vocês já irem fechando um pouco a fala de vocês. Quem quiser falar alguma coisa para encerrar e para deixar, fiquem à vontade e você pode começar enrascada, Mônica. Ai, ai, ai. Tem que ser rápido. O bom é que tem que ser rápido. Você sempre pode sair e falar assim, nossa, não tenho tempo, então não vou aprofundar. Rafael, né? Rafael, eu concordo com você que o sistema bloqueia. As reformas que a gente tem assistido sucessivamente, elas servem para bloquear a renovação, a inovação ou qualquer tipo de perenidade em relação à sociedade. Então, para isso, eu não tenho uma resposta pronta. Eu tenho o mesmo diagnóstico que você. Em relação aos partidos, e aí eu vou me permitir discordar do Rafa, porque eu sei que o Rafa tem uma trajetória de militância em relação às candidaturas cívicas e barra independentes, eu reconheço que há lugares do mundo em que isso funciona. Eu conheço pouco sobre esse funcionamento. O que eu conheço do ponto de vista, aliás, muito mais teórico, é que, apesar da pouca familiaridade e do pouco apreço que a gente tem enquanto sociedade pelos partidos políticos, a gente olha para os partidos como um local que deveria ser de vocalização das demandas da sociedade. A gente não olha para o partido como de fato ele funciona na arena legislativa, que é de dar coordenação e sentido para as lideranças dos 35 partidos que hoje a gente tem. Então, eu não estou dizendo aqui que a gente só possa ter representação com partidos políticos. O fato é nenhuma democracia do mundo, e acho que são 156 hoje, funciona sem partido. Os nossos 35 partidos constituídos têm, sim, estatutos. Eu tenho me dedicado há dois anos a ler o estatuto de todos eles para avaliá-los em algumas dimensões, 60 e tantos indicadores, quatro dimensões. E, de fato, não existe um mecanismo de cobrança que diga, olha, você votou a reforma da Previdência, você votou a favor ou contra, e isso vai contra aquilo que o partido prega no seu estatuto. Mas, se não há do ponto de vista do próprio partido, eu acho que também não há do ponto de vista da sociedade. Eu não vejo a gente fazendo esse exercício. E hoje, por exemplo, a gente tem à nossa disposição 513 deputados que a gente acessa com alguma facilidade, se não diretamente a ele, a sua assessoria por meio da base de dados da Câmara. Eu não conheço muitas iniciativas de gente que faça esse exercício, de dizer, olha, fulano, você votou determinada matéria e isso vai contra os interesses do seu partido. E entra nisso uma outra questão que é o fato de que, a despeito de onde o candidato ou o mandatário está afiliado, ele tem liberdade constitucional de votar da maneira que ele quiser. E ele está, sim, ligado a um partido, mas ele também pode alegar que ele representa o seu eleitor e o seu eleitor é um eleitor conservador. Enfim, é uma questão complexa, como outras que a gente trouxe aqui, que eu acho que não dá para vincular de maneira tão categórica, arriscar o chão e dizer, olha, isso vai contra o estatuto e, portanto, essa pessoa não merecia estar aqui. O que eu vejo do lado dos políticos hoje é que essa tomada de decisão que a Kelly falou é absurdamente complexa e tem pessoas por trás delas, pessoas que têm problemas dos pessoais e de outros tipos. Então, eu não acho que também, mesmo que houvesse um mecanismo, isso seria das coisas mais defensáveis. É isso. Posso falar? Já vou falar. E fechar também. Pode falar e fechar. É, não, porque... Quanto mais conciso, mais brilhante você vai ser. Foi bom você ter falado sobre a minha candidatura cívica, porque eu tenho muitas dúvidas sobre candidaturas cívicas, mesmo assim. Eu... Então eu inferi algo sobre você também. É, não, é porque, assim, eu usei como exemplo aqui no programa que a gente tem na Globo News, a gente falou sobre isso. Mas acho que é importante que, assim, naquele contexto, eu estou mencionando um caso específico que funciona de uma forma maravilhosa num contexto específico que, inclusive, sei lá, o voto é distrital, tem outro, é um cenário diferente que permitiu que aquela pessoa fosse eleita, sabe? Eu tenho um ressalto, acho muito importante uma reflexão sobre o papel dos partidos, o sentido dos partidos e a atuação na prática dos partidos. Acho isso fundamental, sem demonização e sem também essa ida fácil do, ah, é só permitir que cada um seja candidato de si mesmo. Porque tem muita gente que tem essa visão do, ah, o candidato independente é aquele que é candidato de si mesmo, sabe? Eu quero ser candidato, eu vou ser candidato e não preciso representar nada. Então, eu acho que é importante ter a dimensão do partido como... E eu tenho uma atuação partidária também. Então, assim, o meu olhar para o partido é como deveria ser, não consegue ser na prática. É um espaço de mediação mesmo, sabe? E aí eu digo que é um espaço de... Tá, então vamos formular aqui, tem um monte de... Tem uma diversidade enorme aí, vamos criar o nosso programa para ele ser defendido. Na prática, eu acho que o partido tinha que estar aberto também a isso. Bom, eu estou indo lá representar, mas quando eu estou indo para o Congresso, então os meus parlamentares eleitos vão para o Congresso, vão para a Câmara Municipal, enfim. E aí eu acho que tem... Talvez seja tosco isso, a forma de colocar, mas eu acho que tem ou os partidos que enxergam essa ida para a Câmara ou a política, enfim, como balcão. E aí são os que nem importam o estatuto, os que nunca nem leram o estatuto, devem ter copiado, tem partido aí que... Enfim. E tem os que fazem a política como guerra. Tem os dois... Acho que são os dois perfis que eu vejo, e talvez generalizando, são os perfis de partido que estão aí, sabe? Que aí vão... Eu estou indo para... Eu reforço a ideia de que a política é exatamente o espaço de defesa intransigente daquilo que a gente aqui formulou como iluminados para o que é melhor para a sociedade e não importa, não tem a troca e tal. Então eu tenho uma... A minha relação com os partidos, a minha reflexão sobre os partidos hoje é exatamente qual é o... Nesse contexto que está, diminuiu a... A intermediação pode diminuir. A possibilidade de criar consensos não precisa exatamente de grandes estruturas. De saber a vontade das pessoas ali ou de criar comunidade não precisa exatamente de toda essa... Enfim, de toda a estrutura, eu digo a burocracia mesmo, não são os recursos, os recursos são importantes. Eu acho que é importante a gente começar um debate sobre qual é o papel do partido e como que é essa representação que eu concordo que é necessária ainda, essa mediação ou intermediação, como ela ainda precisa acontecer. Acho que a gente está em um lugar que é muito ruim porque é isso. Ou tem gente que olha para a política como balcão ou tem partido que olha para a política só como o espaço de guerra mesmo. Acho que está faltando alguém que olhe para a política como espaço de construção. Gente, ele ainda toca violão. Obrigada pelas falas. Foi um prazer conversar com vocês e aprender muitas coisas sobre a vida. A vida, né? O que é a vida? Agradeço muito a presença de todos que estiveram aqui até agora, as ótimas perguntas que vieram. Estou muito feliz de a gente ter terminado a noite falando sobre esse assunto sem sair daqui machucado ou em guerra ou sem a sensação de que a gente estava debatendo, ou seja, se debatendo nas suas certezas. Fico muito feliz de ver que a gente veio aqui aberto para aprender e crescer onde a gente pode crescer nesse assunto. Então, boa noite a todos. O Brechas Urbanas acontece toda a última quarta-feira do mês aqui no Itaú Cultural. A gente sempre conversa sobre a cidade a partir das brechas. não a cidade que está dada, consolidada, mas a partir das brechas de como é que ela pode ter um design mais orientado pela vida, pela convivência, pela criatividade, pela natureza e não orientado por outras coisas. A nossa cidade não está muito orientada por essas coisas, por esses valores. Então, agradeço muito. Boa noite a todos. E eu espero que vocês saiam daqui transformados. Essa é uma das coisas que a gente se propõe a fazer. Obrigada, beijos e até a próxima. Aplausos. 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 Obrigado.